Nós estamos aqui hoje mais uma vez na rua com os trabalhadores da MAB. Hoje eles estão aqui no centro de Campinas denunciando as empresas que mutilam e lesionam os trabalhadores que não dão nenhuma segurança do trabalho e agora fecha e demite e coloca milhares de famílias na rua. Aqui também com a gente tem trabalhadoras da Hunter Douglas, uma fábrica da região que está em greve há 15 dias. Nós também estamos aqui para denunciar que a prefeitura até agora não falou nada, o Jonas Donizeste está se fingindo de morto e não podemos deixar que esses governos que inclusive deram isenção para as empresas na linha branca garantindo seus lucros agora não se pronunciem e deixem que as famílias fiquem na rua. Também achamos que é muito importante que a solidariedade amplie nas escolas, nas universidades. Estamos levando esse debate a partir da Unicamp. Desde o CAC, estamos chamando o Comitê de Solidariedade, onde queremos envolver todos os estudantes mas também os funcionários da universidade, também os professores, para acercar de solidariedade os trabalhadores arrecadar alimentos e também ter um fundo de luta para que essas famílias tenham algum tipo de assistência enquanto resistem, para que eles tenham vitória, consigam manter seus postos de trabalho e que não fiquem na rua. Obrigado.